Agora eu tô fumando. Agora? Eu sei. Você perdeu. Tudo bem? Meu dia. O meu só joga o limão alto, opa. É, eu me vi o topo pra pegar aqui, opa. É, eu tô fazendo calorias aí. Calma, né? Você quer água? Você trouxe? É que eu me engano pertinho, opa, tem que me virar, vai lá. Aí no chão não tem mais não, né? É, esse limão eu não gosto mais, né? Eu tenho pegado o verde, pelo menos, deixando o rio maluco. Hã? Vai, Senhor, eu acabo não fazendo o meu irmão. Eita, porra, a minha mão... É, tá, tá, tá. Meu dia. O meu só joga o limão alto, opa. É, eu me vi o topo pra pegar aqui, opa. O meu irmão tá dando trabalho. O meu irmão é... É, é verdade. O meu irmão é o que é a parte. E é. E é. E é.